Hey, olha aqui de novo, rapaziada, traindo pra vocês mais um episódio de... Cair pra Fora 4, e hoje estamos aqui na Pridwin para continuar o modo história, rapaziada. Pois é, a gente já fez as quests que dá pra fazer de todas as facções até esse ponto do jogo, beleza? E agora a gente vai lá pro Glow in Si, é porque a gente precisa ver o Virgil, né, velho? Inclusive, inclusive, vamos aproveitar que a gente já vai pra lá, vamos pegar a nossa Power Armor. Vamos pegar aqui ela. Nossa querida T-600, né, mano? Temos aqui o Torzo Exemplar, né, cara? A gente pode colocar na nossa T-60? Beleza, beleza! O jogo fechou do nada, sozinho, só porque eu coloco... Tá bom, não coloco mais o negócio então, velho. Tem dois lançar-missil aqui que eu preciso vender, cara, meu Deus do céu. Coloco você aqui então, velho. Eu não posso usar você, você também não vou usar, então, beleza. Vamos lá aqui na lanchonete rapidão, mas antes, já que a gente já vai direto, vamos ir com a Power Armor de uma vez? O que aconteceu com o jogo tá fechando sozinho, velho? Qual foi, jogo? Tá fechando sozinho por quê, velho? Tá bom, então, eu não vou nem pra minha base, eu vou direto então, velho, show? Muito bom, Trude. Vamos lá, Trude. Ah, o que eu preciso dar pra você aqui? Primeiramente, toma isso aqui que eu não quero mais. Toma essas paradas aqui que eu acho que estão amaldiçoadas, tá ligado? Porque não é possível. Enfim, dê-me balas, velho. Dê-me balas, Trude. Me dê isso aqui, me dê isso aqui. Agora eu vou voltar pra minha casa. Beleza, eu vou vir aqui. Transferir toda a sucata pra tirar do inventário. Vou colocar o meu peitoral, o negócio aqui guardar. Ok, salvo o jogo pra garantir, né, mano? E fechou sozinho de novo. Beleza, jogo? Tá de boa, pelo menos, agora? Deu de que save antes, eu sou esperto. Beleza, eu não sei o que aconteceu, rapaziada. Não sei porquê que deu essas... Porque o jogo tá fechando sozinho. Mas, enfim. Objetivo. O mar reluzente. Encontre o Virgil. Você pode vir até esse ponto, mas na real o Virgil tá aqui, tá, rapaziada? Tipo, ele tá lá, tá fora do mapa, inclusive. Inclusive, esse lugar aqui é interessante a gente usar o nosso traje de proteção, mesmo que a gente fique todo ferrado, né? Cara, essa seria a ideia. Eu queria trazer a Power Armor justamente por isso. Mas como deu merda, você poderia usar a Rx também. Lembrando que a gente não tem defesa nenhuma, tá? Mano, eu sinceramente não sei o que tá acontecendo. Meu jogo tá crachando do nada, velho. Tem nem mod aqui nessa parada, velho. Como é que você consegue crachar um jogo Vanilla, velho? Beleza, rapaziada. Eu vou até dar kick save aqui. Vambora lá falar com o Virgil, meu jovem. Pelo menos eu espero que dê. Aproveitar que a gente tá com a Power Armor. Essa Power Armor aqui, ela reduz bastante o Hades. Ela tem mil, mais ou menos, de resistência. Então vai ser tranquilo pra nós. Você pode usar a Rx também e andar normal, mas eu prefiro usar a Power Armor porque é infinito, né? Meti umas reduzidas nos gráficos aqui pra ver se funciona. Mentira. Na verdade, eu resetei toda a configuração do jogo em si. Pra você ter noção, eu nem sei se meus jazuxes aqui de jogabilidade estão no... Não, tá no muito difícil ainda, beleza. Vamos ver, velho. Vambora. Tudo que eu quero é chegar no lugar. Jogo. Por favor, jogo. Funciona, mano. Que isso? Qual foi suas ratazanas dos infernos? Fica de lição aí pra vocês, rapaziada. Vocês estão fuçando nas configurações gráficas de Fallout. E começou a dar crash, da merda, reseta, mano. Nem que seja um padrão baixo, tá ligado? Não é que seja. Cratera do átomo. Aqui a gente chega no Aron, que é basicamente um grupo... Assim, os Arons, eles são meio que um grupo religioso que cultua a radiação. Ou seja, não faz nenhum sentido a existência desse grupo aqui porque, tipo, eles meio que cultuam. E, enfim, a gente fala com ela. Eu quero Virgil, minha filha. Beleza. Ela, basicamente, vai falar pra gente que o Virgil tá numa caverna na PQP do mapa, né, velho? Também conhecido como este ponto aqui. Ferroasas, mano. Não são de bons... Não são boas ferroasas. Melhor não atrair atenção. E a gente chega aqui. Toma cuidado na hora de chegar perto da... da... cratera do Virgil. Por causa daquilo ali, ó. Às vezes você encontra um destroçador lendário, né, velho? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa 12. Nossa 12. Está completamente pixelada por algum motivo aqui, ó. Nós vamos chegar por trás dele. Não é não, destroçador? A gente toma o bagulho. Enfim, essa daqui é a caverna do Virgil, rapaziada. Se você reparar, parar um pouquinho e ficar observando, você vai notar um certo som bem familiar. Dá um ligue. Pois é, mano. Essa... É... Isso... Isso aqui te mostra de fato que é a caverna do Virgil, tá ligado? Ei, Virgil! Esse é o verdadeiro Virgil, tá, rapaziada? Vai com calma, mano. Não, é verdade. Eu matei o Kellogg. I need information. Porque qual que é a razão? Meu filho é a razão, meu parceiro. Ok, a gente faz um trato. Eu busco souro. Bom, eu sei que eles usam teletransporte. Bem, basicamente o Virgil fala pra nós... Vamos, pula essa merda, velho. Eu já sei. O Virgil fala pra nós que pra gente entrar no instituto, a gente precisa matar um caçador do instituto. Que é basicamente um cara que teria acesso, né, pra poder usar o teletransporte e chegar no instituto. Qual que é a ideia? A gente precisa matar um desses caçador, né, velho? E não é tão difícil pra comer de conversa. Primeiramente, vamos lá pra Diamond City. Chegando aqui em Diamond City, vamos pedir lá cura, né, mano? Então, meu jovem, eu preciso que você me cure. Curar vício. A injeção do vício aí, mano. Agulhona. Mas nenhum problema, meu jovem. Muito bem. Vamos voltar e deixar nossa armadura potente aqui, né? Agora que a gente já sobreveu à radiação. De volta. Que bonito, que bonito. Muito bem. O ponto agora é, rapaziada, para encontrar o caçador. O verde deu pra gente. Do nada, meu Pipi Boy ficou verde de novo. Ah, pode crer. Minhas configurações foram tudo resetadas, né, velho? Aê, beleza. Igual do Pipi Boy amarelo. Resolvemos o problema aqui, velho. Só rapidinho. Forçário, né, digamos assim. Inclusive, a gente tem três pontos pra investir, velho. Meu Deus do céu. Olha, cheio dos pontos. Sem lugar pra investir. Complicações. Mas eu poderia pegar dois pontos em ciência, mas... Eu tô guardando esses pontos porque quando a gente começar a pegar os bonequinhos, rapaziada, vai ser bastante útil, tá? Porque a gente vai querer pegar esse perk aqui, o químico, beleza? Como o vídeo de hoje é pra fazer a quest principal, vambora. Hospital Kendall. Beleza, estamos no hospital e tem sangue seto, velho. Meu Deus. Ah, não. Na real, eu tenho uma ideia. Aqui a gente tá fazendo John Whisky, mano. Pistoleiro, mano. Vamos colocar os pontinhos aqui, velho. Um, dois, três. Beleza. A gente tem três pontos a mais em dano de pistola. Vamos fazer isso aqui, velho. Duas armas focadas. Não pega nada. Dano de 68 dano na pistola com 25 mil pontos de watts pra usar, né, cara? Inclusive, eu fiz uma votação, rapaziada. E vocês disseram que a gente vai finalizar o jogo pelo lado da Brotherhood of Steel. Eu não esperava. Sinceramente, eu não esperava que vocês iam votar na Brotherhood of Steel. A gente vai finalizar o jogo com eles, tá? Mas a gente vai fazer todas as guildas até o máximo que dá pra ir sem deixar ninguém puto, beleza? Chegamos no lugar. Esse aqui é meio que o colégiozão do Instituto, a bibliotecona. No rádio. E sintonizar a frequência de caçador, sinal de caçador. Assim que você sintoniza, vai começar a dar aquele puzzlezinho de aparecer ali em cima, 16%. Você tem que chegar e aumentar aquele valor até o momento em que ficar 100% pra descobrir onde o caçador tá. Então vamos tentando aumentar aqui, ó. Eu já sei mais ou menos a direção. Ah, rapaz. Tome o tiro no pau. Esse é o lugar, beleza? Pode desativar o sinal, porque é um saco ficar ouvindo isso aqui. Basicamente, a gente tá nesse ponto do mapa aqui. Granitec Genetics. Beleza? E esse lugar aqui é o seguinte. Tá cheio de raiders aqui e o caçador, né, do Instituto, que vai tá aqui no final. Utilizar todo o nosso soldado aqui, né, mano? Pra chegar o mais longe possível na dungeon. Inclusive aqui a gente pode até fazer o cosplay de zoeira, né, mano? Vamos fazer o cosplay de zoeira? Tem o capacete, claro. Vamos lá, mano. John Whisky, velho. É o verdadeiro John Whisky, mano. Já me viro, já. Que isso, o maluco de lançar mísseis ali, velho? Jônero biométrico, bom pegar. Partiu o rango. Tome. 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 É bom que agora que a gente tem dano de pistola, ela fica muito melhor pra Sneak. É com os caras se espultorando aqui, velho. Que que é isso, velho? Atira essa bazuca pra lá, meu parceiro. Vamos usar um atirador lendário aqui. É, mas a sua lenda... Infelizmente, cara, é eu que sou a lenda aqui, velho. Carfo de prata. Célula de fusion. Máquina de escrever. Algumas granadas. Umas mina aqui ali. Um microscópio. Microscópio. Microcópio. Microscópio. Pô, caramba. Velho, namoro, a minha dicção tá Alan Style, velho. O que é isso, velho? Oi, meu parceiro. Foi sem querer. Nossa senhora. Carne moída. Last mistake. Pum. Pum. Mando de exagerado, né, mano? Meu Deus do céu. Tem mais um com lança-míssel, velho. Bela armadilha, só que não. Silenciosamente da maneira mais discreta possível. Que que é isso, meu parceiro? Respeito o senhor Whisky, velho. Bem, basicamente a gente chegou no final já. Esse aqui já é o final da dungeon. Escrevi, saí correndo. Cadê vocês, seus cornos? É, quando você encontrar o corsário, né, mano? Pode não atirar nele. Você pode conversar com ele. O problema é que não interessa muito se você conversar ou não, beleza? Ele vai ficar hostil de qualquer maneira. Não tem escolha, velho. Nem pensa pra atirar nesse cara. Só atira nesse cara. Ele é um pouco forte, mas aí você toma as paradas. E amassa ele. Pega o chip, que é da história. Beleza. Senha da Green Tag Genetics. Procurar a senha pra abrir aqui o terminal. Lá a gente liga o elevador. Abre a porta se você quiser salvar a mina. Você não precisa, só precisa do item, beleza? Ela é uma sintética que está saindo daí, né, mano? Mas é aquela tipo de sintético que se parece com o ser humano, né, mano? Mas é aquilo. Vamos vazar. A gente não tem mais nada que fazer aqui. E acabou, rapaziada. Basicamente, esse foi caçadopaia, né, mano? A partir do momento que você pega o chip do caçador e começa a quest a nível molecular, você precisa analisar o chip. Dependendo de como você estiver no jogo, essa missão aqui pode mudar. Pra você decodificar esse chip, você precisa da Railroad. Beleza. Você tem que estar junto com a Railroad aqui. Ferrovia. Caso contrário, você não tem ninguém que decodifique. Porque o Tom é o único que consegue decodificar essa parada. E aí você vai ter que dar um jeito de entrar. Você não precisa entrar na Railroad de fato. Você vai seguir a quest da história. Vão te mandar pra Good Neighbor, se você não conhecia a ferrovia. Vão te mandar pra Good Neighbor, você vai fazer a quest, vai chegar na ferrovia. Na ferrovia, você pode não entrar na guilda, mas só falar pra eles decodificar a parada. Enfim, eles aceitam. Em outras palavras, se você já tiver a ferrovia, você pode já levar direto pro Tom. Desce. Muito bem, está aqui o chip e desce. Aí o Tom vai dar aquela famosa hackeada no chip, né, velho? Amo o Tom. Cara, o Tom demora 20 anos pra hackear o bagulho. A gente tem que voltar pro Virgil agora. Por mais que a gente tenha feito essa quest, cadê a 10, mano? Eu não sei se tem mais alguma quest da Railroad depois que a Brotherhood chega. Eu não sei, velho. Mas se for, já foi. Então já era, né, mano? Falar com o Virgil agora. Eu tenho... Calo, eu usei a Railroad, falo mesmo. E aqui a gente tem que escolher. A gente pode usar os Minutemen, a ferrovia e a Brotherhood of Steel pra tentar chegar no instituto, beleza? Inclusive, pra conseguir fazer isso, não se preocupa, tá? Nesse momento, você pode escolher qualquer um. Não vai fazer diferença. Você pode... Ninguém vai ficar teu inimigo ainda. Então não interessa muito quem você escolher. Mas já que vocês votaram na Brotherhood of Steel, vamos já fazer pelo lado deles, né, velho? Falar com o querido Ancião Merton, né, mano? Então, meu jovem. Seu dia de sorte, velho. Por que você quer tanto entrar no instituto? Eu vou falar pra tu, já que eu vou me aliar a vocês no final. Então, beleza. É por causa do meu filho. Ótimo, basicamente, a gente vai fazer através daqui. Você pode falar com o Preston e aí o Sturges vai te ajudar. Você pode falar com o Maxton e aí a Ingram vai te ajudar aqui no aeroporto. E você pode falar com a Desdemona, lá na ferrovia, e o Tom vai te ajudar. Basicamente, essa é a ideia. E aqui, rapaziada, a ideia é simples. Ingram? Ok, você sabe o que faz. Aí, basicamente, a gente vai usar o aeroporto, certo? Normalmente, você já tem os recursos aqui dentro, já de início, pra conseguir fazer as paradas sem precisar ficar procurando o item. Alguns você vai precisar procurar. Mas qual que é a ideia? A gente vai vir aqui. Vamos tirar esse tapete, velho. Vou limpar a área e deixar tudo pronto. Pra esse lugar todo. Beleza, deixamos tudo liso aqui. Pelo menos essa parte. E agora a gente vai aqui no especial. Primeiro, a gente precisa construir essa plataforma refletora estável. Pá! Constrói a plataforma refletora estável. Aí a gente tem que falar com a Ingram de novo. Isso, senhora. Construir agora todo o resto, né, mano? Que é o quê? A gente tem a plataforma. Beleza. A gente tem o console, que a gente já consegue fazer. A gente já tem scanner biométrico. Se tiver faltando alguma coisa, eles vão pedir. Normalmente, os materiais são bem comuns, exceto por um em cada peça. Ou seja, no caso da antena de transmissão, a gente precisa de ouro, que é um negócio que normalmente você não vê, entendeu? Você não encontra. Mas a gente já tem. No caso do console de comando, a gente precisa de scanner biométrico. Ali embaixo, ó. Scanner biométrico, normalmente, você acha bastante em torreta, tá? Você destrói as torretas dos lugares, você acha. Se você não achar em hospital, você pode até encontrar bastante. Então, a gente tem o nosso querido negócio aqui. E falta um emissor de raio molecular. Isso aqui precisa de uma placa de circuito militar especial. Normalmente, robôs de combate muito poderosos usam dessa placa de circuito militar. Então, é muito provável que a gente tenha, porque a gente derrotou vários daqueles... Aqueles robôs sentinela que têm as armas potentes pra caramba. Enfim, então se a gente vir aqui na nossa oficina e procurar na aba de sucata, bem capaz que a gente ache a placa de circuito militar aqui, ó. Placa de circuito de qualidade militar. A gente tem 14. Lembra, esse negócio gigantesco aqui, que você tem que construir ele em cima disso aqui. Tem que ficar desse jeito aqui. E agora, a gente precisa da pior parte, que é conseguir energia pra essas paradas. Dependendo da situação, a gente já deve ter os geradores. A gente tem um grande... Acho que só isso aqui já deve ser o suficiente. Não precisa de muito mais que isso, não. Conecta tudo. Isso aqui. Isso aqui com isso aqui. E isso aqui com isso aqui. E tá pronto, velho. Vambora, mano. Nada me impedirá. Ah, uma outra coisa. O Maxon passa uma missão pra nós, que é a respeito de trazer de volta uma doutora que tá dentro do instituto que trabalhava pra eles antigamente. Muito bem. Me explica um pouco sobre a doutora. Essa informação é confidencial, né? Se eu tivesse um pouco mais de carisma, você estaria a ganho, meu parceiro. Vambora, mano. Valeu! Valeu! Bora! Vambora, soltão! Katrin! Somos nós. Completamos ao nível molecular. John Whisky acabou de entrar no instituto, meu parceiro. E agora vamos atrás do nosso menino, meu parceiro. Mas não nesse episódio, rapaziada. Esse episódio vai ficar por aqui. No próximo episódio, a gente vai, de fato, começar aqui a falar com o instituto e tudo mais, né? Vocês vão ficar curiosos ainda pra saber o que se trata isso aqui. De resto, é isso. Valeu, falou e fui!